Opa galerinha, boa tarde, hoje vou ensinar pra vocês gente, vou tentar passar um pouco aí de conhecimento aí, referente ao Palio Motor Fire, tá bom? Vou ensinar como faz a troca da correia dentada e a bomba d'água dele, tá bom? Pra isso gente, vou mostrar algumas ferramentas que a gente vai utilizar pra isso, tá bom? Tô com uma ferramenta aqui, ela é da Raven, o código dela é 141382, tá? Essa ferramenta aqui, ela é pra travar o comando de válvulas, tá bom? Sem travar o comando de válvulas e sem saber a posição certa, onde o comando de válvulas tá fixado, não tem como você trocar a correia dentada de uma forma perfeita, tá bom? Olha, ela até tem uma indicaçãozinha nela, com a setinha pra cima, tá bom? Indicando que ela vai ter que entrar nessa posição, tá bom? Segunda ferramenta importante pra fazer, gente, relógio comparador, tá bom? Relógio comparador, tá? Esse reloginho, gente, ele serve pra você ver o PMS do pistão, tá bom? Quem não sabe PMS é ponto morto superior, ou seja, o pistão, primeiro cilindro no caso, ele tem que estar voltado pra cima, em zero, tá bom? Ele tem que ir pro topo máximo dele, tá bom? Sem o relógio comparador não tem como você saber o ponto máximo dele, tá ok? Então sem essas duas ferramentas não tem como você trocar a correia dentada do motor Fire e deixar ele fazado corretamente, tá bom? O que a gente vai usar depois é um torquímetro, tá? Torquímetro de vareta, porque eu vou soltar a polia do cabeçote, ali é uma polia boba, tá bom? Por isso que a gente trava o cabeçote pra colocar a correia. Vou explicar pra vocês, tá bom? Isso aqui é pra gente soltar e pra gente torquear depois em média de 5 a 6 kg ali pra não soltar a polia depois, tá bom? Essa é uma ferramenta que a gente usa, gente. Deixa eu ver se eu passo, se ela tem algum código. Bom, não tem. Ela é uma ferramenta pra gente soltar a polia, ou seja, a gente naqueles furos da polia, a gente vai encaixar essa chave e com a outra contra-chave a gente vai virar e vai soltar a polia do comando de válvulas, tá bom? Sem essa chavinha também não tem como soltar, tá bom? Quem ainda tiver uma pneumática aí ainda consegue ainda ter essa válvula aí de soltar. Mas quem não tem, sugira essa ferramenta. Ela é até melhor que a pneumática, não corre risco aí de você quebrar alguma coisa ou sem querer virar o cabeçote aí e pegar uma válvula, tá? De quebra, gente, a gente vai ter que ter uma caixa de ferramentas, tá? Ferramentas comuns. Deixa eu ver se tem como ter a visão. Ferramenta comum, uma catraca, catraca pequena, uma ferramenta aí. E aqui eu tô até com um cabo aqui, pra fazer um cabo de força pra gente soltar as rodas, tá bom? As rodas não, só a roda mesmo do lado correio, tá? A outra não vai precisar, não é necessário. Vou tentar passar esse conhecimento aqui pra vocês. Então vamos lá, gente. Tô aqui também com uma chavinha estrela, tá? E tô aqui com a chavinha catraca. Se no meio do caminho aparecer um parafusinho aí, que eu não vou me recordar qual parafuso tem, muito longo, ruim de acesso, a gente tem uma chavinha de catraca pra facilitar a soltar, tá bom? Talvez nem precise, mas... Tô mostrando aí pra vocês. Ah, pra quem for procurar aí na internet, gente, a referência desse súbito aqui, daqui eu uso da marca Felar, tá bom? Também não é propaganda, gente. Eu não faço propaganda de ferramenta, tá bom? É o que eu tenho aqui pra vocês também, se for comprarem aí, pra vocês fazerem em casa, ou quem tá começando uma oficina, tá bom? A referência dela é 126A, essa é da Felar, tá bom? Se for outra marca, provavelmente vai mudar o código, tá bom? Mas não tem como errar também, se vocês colocarem aí, ferramenta de fasagem, palho motor fire, já vai aparecendo a cara do Google aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Bora pro vídeo, bora! Ó, gente, nesse palho aí a gente vai fazer a substituição. Primeiramente, vamos tirar a correia dentada, vamos remover a correia dentada, vamos tirar a bomba d'água, tá bom? A bomba d'água tá sendo trocada preventivamente, tá? É um cliente novo, a gente não tem histórico do carro, então como a gente já vai trocar a correia, que o cliente não sabe se foi trocado ou não, a gente já vai trocar a bomba d'água também, tá bom? Como é rolamento, trabalha tudo junto, a gente tá ajudando o cliente a economizar mais pra frente, trocando a bomba d'água, tá? A gente vai trocar a correia dentada, tá bom? Eu tô usando o rolamento da cobra, correia da Ipe, bomba d'água da SKF, tá? E um kit de aditivo da Radinac, tá bom? E um reservatório de expansão, de lá tá muito encardido, então a gente vai substituir ele também, colocar um reservatório novo, fazer aquela limpeza legal no sistema e colocar um aditivo aí pra cliente rodar em torno de 30, 40 dias e a gente efetuar uma nova limpeza também, tá bom, pessoal? Então vamos lá, bora pro vídeo? Ó, pessoal, agora aqui o que a gente vai começar a desmontar? Vamos tirar a caixa de ar e vamos tirar a base daqui de cima pra gente ter espaço em tudo isso aqui, tá bom? Chavinha 10. Meu filho ali já tá querendo conversar já. E colocaram uma abraçadeira aqui de homocinética aqui, galera, só pra vocês verem a situação. Aqui já não tem todos os parafusos. Deixa eu dar uma iluminada aqui. Ilumina aqui dentro, só pra eu dar uma olhada que o parafuso tá aqui dentro. Nossa, tudo... tudo allen. Tudo allen. Aqui, gente, como colocar essa abraçadeira aqui de homocinética, eu vou tentar de todo jeito soltar por aqui sem precisar remover dali, tá ok? Tirar com cuidado ali pra tirar o conjunto completo. Lembrando, tiramos o parafuso daqui já. Agora eu vou tirar da capa aqui, da capa de acabamento aqui de proteção do motor. Tá quase lá. Prontinho. A capa já foi. Aqui já tem o enforca-gato, gente. Depois eu vou ver se até colocam uma abraçadeirinha aqui no lugar, pra ficar mais prático de mexer. Isso é coisinhas que aparecem no caminho, gente. Isso aqui era pra ter uma abraçadeirinha aqui de rosca, tá bom? E ali a abraçadeirinha, ou aquelas de trava, né, comum da Fiat, ou também a abraçadeirinha de rosca também. Soltar esse daqui. Soltar esse daqui. Pronto, agora tirar já com cuidado que já vem completo. Bom, agora a gente vai tirar as capas, galerinha. Esse sensorzinho aqui é só dar uma puxadinha que ele sai. Peguei uma faquinha de ponta pra facilitar. Ó, caiu ali e depois eu pego. Pronto. Agora eu vou soltar essa capinha daqui. Aqui é a chavinha 10. Os parafusinhos, gente, costumam deixar assim pra aqui em cima, tá bom? Aqui atrás tem outro parafusinho, gente. Que segura essa primeira capa aqui. Também é o número 10. O soltar ele também segura a vareta, tá bom, gente? Então na hora de prender de volta isso, que não esquecer, tá bom? Esse aqui ele tem um aqui também. Por isso é a importância da catraquinha pequena, gente, que dependendo do acesso aqui vocês não vão conseguir colocar uma catraca grande, tá? Aí vocês vão ter que utilizar a chavinha combinada mesmo, tá? Aqui tirar com bastante cuidado. Aqui dentro fica o chicote, a gente vai pra lá, sensor de óleo, vai pra sensor de rotação e etc, tá bom? Capinha, eu vou deixar aqui em cima. Bom, agora, gente, eu vou levantar o carro, tá bom? E vamos soltar a polia principal ali, a polia maior e soltar essa correia auxiliar, tá ok? Vou levantar o carro aqui e eu já retorno, tá? Agora era... Olha, galera, já deixei a roda frouxa antes de levantar o carro e subir ele um pouquinho, tá? Aqui já é suficiente, tá bom, gente? Lembrando, gente, se for trocar a correia eu uso um jacaré confiável, tá? E se estiver usando só jacaré, não fique embaixo do carro, tá? Isso aí é segurança, tá bom? Aquele jacarézinho pra trocar o step não serve pra utilizar, tá bom? Aqui lá vocês correm muito risco aí de estar entrando embaixo do carro com aquilo lá. Esse daqui eu vou afrouxar as correias tudo com ele. Tirar a correia auxiliar, tirar o pneu aqui pra facilitar a visão. Vou colocar aqui ao lado num caninho. Vou colocar aqui pra não perder e não ficar um monte de peça na frente. Bom, quer ver qual é a chave ali do indicador, galerinha? Aparentemente é uma quinze, quinze ou dezesseis. Vou levantar um pouquinho mais só. Show bem aqui, ó. Show bem aqui, por baixo. Consegue? Ó, gente. Esse daqui é o esticador, tá bom? Aqui é a chave treze, tá bom? Acabei vendo errado ali. Isso aqui é só vocês colocarem eles pra trás e tirar a correia, tá ok? Lembrando, gente, que esse carro aqui não tem direção hidráulica, tá bom? Ele não tem direção. Se vocês não souberem o sentido da correia aí, desenha, tá bom? O sentido da correia. Ao final desse... Dessa parte do vídeo, eu vou colocar o diagrama da correia auxiliar pra vocês também, tá bom? Bom, aqui tirei a correia auxiliar. Agora, gente, eu vou tirar esses três parafusinhos dessa polia, tá bom? Ó, a travinha lá que tinha caído do conector, já vou devolver pro lugar pra não perder. Tá ok, pessoal? Eu vou aqui pegar as chaves e eu já retorno, tá bom? Galera, eu vou ter que tirar essa polia aqui maior pra gente ver na hora de encaixar a correia dentada, tá bom? Como ela tá com guia quebrada e ela pode virar em várias posições pra não atrapalhar o sensor de rotação, gente. Antes de vocês desmontarem, pega um branquinho aí, ó, um corretivo, alguma coisa, e marca, tá bom? Aonde vocês estão tirando, tá? Deixa marcadinho, espera uns minutinhos secar aí. Aí vocês podem vir soltando, gente, tá bom? Na hora de colocar no lugar, não vai empatar em nada isso daqui. Isso aqui não tem nada a ver com o ponto, é só a posição certa da polia, tá bom? Se vocês montarem ela errado, gente, ela vai atrapalhar a leitura do sensor de rotação e o carro não vai funcionar, tá bom? É só um detalhinho. Como tá com o dente quebrado, eu tô marcando pra não inverter a posição. Eu, pra soltar esses parafusinhos, eu uso a pneumática, tá? Mas eu vou ensinar um truque pra vocês aí, quem não tem compressor, não tem pneumática, tá bom? Segura aqui. Aqui, gente, consegue filmar bem aqui? Aqui, gente, é o volante do carro, onde fica os dentinhos da cremalheira, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar. Onde fica os dentinhos da cremalheira, tá? Aqui eu coloco uma chavinha Allen, gente. Uma chavinha Allen, tá? Coloco nos dentes, tá? E suba ela bem devagarzinho. Vai chegar uma hora que ele vai travar entre o câmbio e entre o bloco, tá bom? Aí vocês conseguem soltar. Lembrando, gente, não pode dar tranco, tá bom? Quer ver? Filma eu aqui. Lembrando, gente, o parafuso prendeu ali na cremalheira, vocês não podem pegar e ficar batendo ou puxando com força, tá? Vocês vão encostar bem suavemente. Eu deixei preso ainda pra mostrar pra vocês. Ó, bem suavemente, ele solta, tá bom? Então, soltou o outro do lado bem suavemente, ele solta, tá bom? Esse aqui eu já tinha soltado já. Então, os três soltou tranquilamente. Pra apertar, gente, a mesma coisa, tá bom? Isso aqui serve pra qualquer carro. Pra soltar o principal também, serve também da mesma forma, tá bom? Deixa eu tirar ali agora. Lembrando, gente, que a marcação, pra vocês saberem onde tá a dentição, tá bom? Deixei marcadinho ali pra ficar certinho, tá ok? Ó, vou tirar a polia aqui. Ó, certinho. Onde tem o furinho, é onde fica encaixadinho aqui, tá bom, gente? O meu caso é difícil errar, gente, porque ele tem a marcaçãozinha, tá bom? Mas pra quem não sabe, gente, é muito bom vocês marcar, tá ok? Vocês vão errar aí, às vezes vocês vão montar o carro no outro dia e não lembrar, tá bom? Como a gente vai virar o motor várias vezes, pra vocês não se atrapalhar na hora de montar, tá ok? Então, seja um pinguinho na peça e um pinguinho na polia, tá ok? Assim não tem como errar. Vou colocar aqui do lado. Agora, gente, pra soltar essa contra capa, a minha capa que tá aqui, gente, é esse parafuso que eu já deixei frouxo, tá? Esse parafusinho aqui, cabeça 10 E eu vou lá pra cima, lá pra mostrar o outro parafuso E esse parafusinho, gente, parece que é 15, eu não lembro agora Deixa eu verificar aqui, mas é 15 E soltar ele que a capa já sai Ó Pra tirar essa capa, gente, ele é um pouquinho chatinha Que ela pega bem nessa carcassinha aqui, tá bom? Então, aqui não vai ter muito o que fazer Tira o fio Pra não atrapalhar, tá bom? E aqui vocês vão de levinho virar ela e dar uma forçadinha pra baixo, tá bom? Que ela sai, tá bom? Aí, ó Já saiu, tá bom? Cuidado, gente, só pra não quebrar essa pontinha, tá? Que é onde ela fixa na parte ali de cima Pra não ficar bamba esse suporte, tá? Essa proteção Deixar o parafusinho no lugar ali Pra vocês verem onde é mais ou menos os parafusos Os dois furinhos ali Esse aqui já não tinha, tá bom, gente? Esse aqui é aquele outro lado que faz parte da parte de cima, tá? Ele tava praticamente solto já Colocar os parafusinhos no lugar Acabou de soltar a polia Não se esquecer de tirar a linha ali, tá? É só voltar um pouquinho o motor Tirou ela Tá tudo certo, tá? Ele tá deixando no lugar, gente Se for usar uma ferramenta de impacto aí pra não dar problema, tá bom? Agora, gente A próxima etapa aqui É tirar a bobina do carro, tá? Eu vou tentar tirar a bobina aqui Sem precisar tirar a bateria, tá bom? Só pra gente colocar a ferramenta de fasagem aqui Ela vai nesse lugar, tá ok? Ó Aqui, gente É a chavinha 10, tá bom? Eu não vou tirar a bobina em si, tá bom, gente? Vou tirar o suporte completo Até a chave pulou aqui Tão duro que tá esse parafuso, gente Isso aqui não tem necessidade de apertar tanto, gente Isso aqui é só encostar, tá ok? Vou tirar o chicotinho da bobina aqui Só ele que eu vou soltar Só apertar ele E puxar pra cima, tá? É bem emperradinho, mas ele sai, tá ok? Ah, vocês estão ouvindo ali, gente? O abençoado do meu filho chorando, tá? Ele quer atenção Se a gente fala com ele, ele já para Estão de fundo aí Ouvindo ele Já querendo colo Querendo brincar Com a bateria no lugar, gente É meio ruimzinho Mas dá, tá bom? Não é bicho de sete cabeças, não Demora um pouquinho mais, mas dá pra soltar Tá bom? Quero evitar ficar desmontando muita coisa Pra também não confundir vocês, tá? Tirei o parafuso do lado Que aqui, gente Coloca aqui, ó Desse lado É um parafuso aqui Gente, que fica, tá bom? Um aqui em cima Embaixo dessa pecinha aqui Dez E embaixo da bobina Na mesma direção Tem outro, tá bom? Vou tirar o daqui Se eu não me engano Esse aqui é prisioneiro Os outros parafusos Alguma coisa assim Colocou ali E vamos pra o de baixo agora Vou trocar minha base de soltar Pegar um pouquinho maior E por baixo Entre os cabos mesmo Afastar os cabos aqui E aí E aí E aí Bom gente, vou pegar o da Capitator lá, que esse aqui tá meio ocupadinho de pôr. Pra facilitar, gente, é só soltar a bobina, tá bom? Vou dar um pause aqui, gente, olha, meu filho já retorna. Bom gente, já afrouxei aqui, aí o suporte já começa a ficar todo frouxo, tá bom galera? Vou te falar, gente, pra tirar com a bateria no lugar é meio chato, tá bom? Se preferir soltar aí, porque aí eu tenho a chave pequena e ela é bem articulável, tá? Então ela facilita bastante. Se você tiver aquela catraca maior ou for soltar com outro tipo de chave, tira a bateria e tira o suporte pra vocês não sofrerem aí, tá? Não ficar passando raiva aí. Tiramos a base. Não precisa tirar tudo, tá gente? Soltou a base principal, deixa ela do lado. Eu só solto o chicotinho pra evitar de quebrar, porque ele é bem fininho o fio, tá bom? Então, deixa ele aqui do lado. E agora vamos lá, gente. A cereja do bolo aí. Tá vendo essa fenda aí no meio, gente? Tem uma parte dela que ela é uma meia lua menor e uma meia lua maior. Pegar a ferramenta de fazagem agora pra mostrar. Ó. Aí essa ferramenta, gente, ela vai ter que entrar assim, ó. A seta pra cima, indicando pra cima, tá? Esse chanfro aqui, ele vai ter que entrar certinho ali, tá bom? Se ele não entrar é porque ela não tá posicionada certa ainda, tá bom? Então, vamos lá. Vou virar o motor e vou tentando encaixar a chave, tá bom? Ó. Ó. Mostra um pouquinho a câmera ali pra dar uma olhada. Deixa eu iluminar bem aqui. Ó, gente. Ela mais ou menos casa, tem uma fendinha aqui e uma fendinha aqui. É mais ou menos aí que ela vai entrar, tá bom? Eu vou virando lá que não vai ter como pegar aqui e filmar tudo certinho, tá? Ó, gente. Aqui eu virei o motor ali, ele já tá fazado, tá? Basta um pouquinho. Ó. Eu vou virando por aqui. Como ele não tem ar, gente, fica um pouquinho mais fácil de manusear por cima, tá? Ou seja, eu virei ali, a ferramenta tá entrando perfeitamente, tá bom? Ela tá virada pra cima, tá? E encaixando. Ela só vai entrar de um jeito, galera. Se ela estiver entrando certinho, é porque o cabeçote já tá fazado, tá bom? Ó. Fazou o cabeçote. Ó. Ilumina ali dentro. Ó. Ó como que ela vai ficar mais ou menos o desenho dela, tá? Vocês veem que elas vão casar certinho com a divisória da tampa de válvula. Ela vai chegar bem próximo dessa fazagem, tá bom? Pra facilitar na hora que vocês forem virar, tá ok? Eu vou colocar a ferramenta. Eu vou colocar um parafusinho pra segurar o próprio parafuso que segura ela mesmo, a bobina, tá bom? Vou colocar aqui pra ele não rodar junto, tá? Aqui o nosso cabeçote já tá no jeito já pra trabalhar. Agora, gente, a gente vai afrouxar essa polia, tá bom? Vou colocar pra cá o chicotinho pra não quebrar. Vamos afrouxar essa polia. Vamos pegar as chaves. Polia, gente, é uma chavinha quinze, tá? Chavinha quinze, tá bom? Eu vou ajustar aqui, gente, deixa eu ver se ela vai entrar. Se não entrar, eu vou ter que tirar algumas travinhas dessa aqui. Bom, entrou. Deixa eu tirar umas pontinhas daqui. Gente, o artímetro, cuidado pra não bater ele, tá bom? Se vocês baterem, ele pode descalibrar, tá bom? Derrubar no chão, não pode. Se não, descalibra, tá ok? Da minha ferramenta, gente, como ela é universal, ela não é específica pra palio, tá bom? Palio, Fiat no geral aí. Eu vou tirar as pontinhas dela. Mostra aqui. Vou tirar duas garrinhas dela pra ela encaixar entre os furos da polia, tá bom? Lembrando, gente, não usa a ferramenta de fazagem. Como trava do comando pra vocês virar. Vocês podem quebrar o comando e trincar ele, tá bom? E sempre quando for afrouxar essa polia, gente, pra qualquer carro, se precisar afrouxar a polia, sempre afrouxar com a correia no lugar ainda, tá bom? Se, por exemplo, acontecer um acidente e deixar eu escapar e rodar, ela vai rodar junto com a polia inferior. Não vai acontecer de empenar uma válvula, tá bom? Agora aqui eu vou posicionar ela como ela vai ficar certinha e uma contra a outra. Perfeito. Já afrouxei, tá bom? Bom, aqui já tá afrouxo, gente. Essa polia aqui, como eu disse pra vocês, gente, ela é uma polia boba, tá bom? A única coisa que segura ela é o parafuso. Ela não tem pino guia pra segurar ela ou ter uma referência. Ou seja, a gente vai afrouxar ela, pra na hora que colocar, eu conseguir virar ela pra um lado e pra outro, pra encaixar a correia e tensionar. Depois que eu tensionar na pressão certa, eu vou apertar esse parafuso e ele vai manter segurando o comando novamente, tá bom? Já afrouxamos aqui. A próxima etapa é tirar a vela do primeiro cilindro, tá? Agora a gente vai testar o PMS, tá bom? Ó, chavinha 16, tá? Vou encaixar ela ali na vela. Vou pegar uma chave bem maleável aqui pra eu conseguir soltar. Agora é só soltar. Tá bem apertada, mas soltou. Também vela, gente, não precisa apertar tanto assim não, tá? Inclusive essas velas aqui já não estão muito legais também, já deu pra ver aqui. Essas velas aqui, gente, já não tá muito legal, tá bom? Tem um... Vou colocar um cardzinho aqui em cima, explicando sobre velas, tá bom? Pra vocês verem o porquê que ela fica preta desse jeito, tá bom? Agora vamos lá pro próximo passo. Colocar o relógio comparador. Agora a gente vai ver, gente. A gente deixou o cabeçote fazado, certo? Agora vamos ver se aqui tá fazado certinho, tá? Encaixa ele, ele tem que girar na mão, gente. Não pode entrar forçado, tá bom? Colocar ele aqui. Aqui eu vou dar só uma pressionadinha, gente. Pra ele não ficar se mexendo e não atrapalhar, tá bom? Mas aqui é coisinha bem mínima, tá bom? Aqui eu coloquei o relógio comparador, tá bom? Eu deixei ele do jeito que tava ainda, tá bom? Tá em zero, tá? Agora vou pegar uma chavinha 15. E agora a gente vai mexendo o pistão lá embaixo, sentido pra frente, tá bom? Sentido curso normal do motor. E vamos ver se lá embaixo tá no PMS também. Tirar o flash. Agora dá pra ver melhor o relógio. Foca bem nele, tá bom? Agora vamos ver. Tá vendo? Ele tava no PMS certinho, gente. Vou voltar ele um pouco, tá? E agora vamos posicionar novamente. Aqui ele chegou no PMS. Vou mexer um bolinho. Tá vendo? Então, ou seja, o nosso PMS é um pouquinho mais pra baixo, tá bom? Meio chatinho que é muito sensível, gente. Bom, vamos lá. Perfeito. Tamo no PMS agora, tá bom? Agora a gente pode soltar a correia dentada, galerinha. Pra soltar a correia dentada, é só pegar uma chavinha 13. Ligar o flash. Ó, é só pegar uma chavinha 13 e afrouxar aqui, tá bom? Afrouxamos. Agora a correia vem. Pronto. Ó, gente, lembrando, é... Correia dentada, gente, não tem como a gente saber se ela tá boa ou não, tá? Você olhando assim, ela pode até aparentar que tá boa, tá? Igual essa daqui. Aparentemente ela tá boa. Não aparenta ser uma correia velha, tá? Mas correia, gente, ela é tratada por quilometragem, tá bom? Então não tem como a gente olhar pra correia e falar, pô, a correia tá boa, tá? Sendo que ela é por quilometragem. Uma correia dessa, ela tem autonomia de 40 mil quilômetros, tá? Às vezes, pelo cuidado que o cliente tem com o carro, tudo certinho, não anda em rua de terra, de barro. A correia, às vezes, com 40 mil, ela ainda tá marcada bonitinha e tá redondinha, tá bom? Então, ou seja, sempre precisa tentar a quilometragem, não o aspecto da correia, tá bom? Bom, agora que soltamos aqui, eu vou tirar esse esticador, gente, como ele vai ser substituído. Cortou bem na hora aqui que tava tirando o esticador, tá? Acabou a memória do celular, ó. Aqui não tem segredo, ele fica assim. É só tirar, tá bom? Deixar as porquinhas e a roelinha junto aí. Agora, gente, a próxima etapa aqui é a bomba d'água, tá bom? Lembrando, gente, ela aparenta também, não tá velha. Você vê que a carcaça dela tá legalzinha, tudo. Mas é a mesma coisa, gente, é tudo quilometragem, tá bom? Se não tem a quilometragem, não tem como determinar se por dentro ela tá legal, tá bom? Se vocês olharem o reservatório aqui, se vocês olharem o reservatório de expansão, a água já tá bem encardida, tá bem suja. Então já não tem como eu falar pra vocês que essa bomba aqui por dentro ela pode tá boa também, tá bom? Lembrando que aqui, quando esse carro veio pra oficina, ele foi lavado todo o motor, tava tudo bonitinho, tudo brilhando, tá? Então, como a gente não tem histórico, a gente tá fazendo essa substituição, tá ok? A polia tá até um pouquinho tortinha aqui, um pouquinho ovalizada, tá? E uma polia de plástico, tá bom? Então, gente, pra soltar a bomba da água, não tem segredo. É um parafuso aqui, um parafuso aqui do lado, um aqui embaixo, um pouco aqui embaixo, e um outro do outro lado aqui embaixo, tá ok, gente? Aí eu vou pegar aqui a chavinha, vou afrouxar a bomba aqui e eu já retorno com o vídeo, tá bom, galera? Afrouxar. Aqui a tensãozinha tá legal, não tava apertado demais, vamos ver os outros como tão. Legal, não tá apertado pra estourar. Tudo cabecinha 10, tá bom, gente? E aqui, mesma coisa. Vamos afrouxar. Colocar os parafusinhos separados em cima. Vou cobrir um pouquinho aqui, gente, só pra tirar o parafuso, tá bom? Atentem, gente, o desenho também na hora de montar, tá bom? Desse lado aqui, tem uma curvinha, tá bom? Curvinha da bomba. E aqui é um pouquinho mais reto, tá bom? Vocês na hora de montar aí, não se perder na montagem. E aí Esse vídeo aí, gente, vai ter o que falar, hein, gente. O filho tá querendo dormir, ele tá fazendo uma manha aqui desde quando começou o vídeo. Um bebezinho, tem 10 meses ainda, então vocês imaginam, né. Bom, gente, pra tirar ela, é só dar uma torcidinha que ela sai, tá bom? E deixa escorrer a água, gente. Ó, gente, só lembrando aqui, ela, gente, sinceramente, ela não é uma bomba que tá ruim, tá bom? Ó, verdade, também com silicone também, que é o procedimento que eu faço, tá? Ela é uma bomba assim que não tá ruim, gente, só a hélice dela que tá um pouquinho tortinha, tá bom? A hélice externa, tá bom? Mas também não quer dizer muita coisa, tá bom? É, a gente já vai substituir junto com o kit de correia pra ainda dar a quilometragem da correia e o cliente ainda tem uma bomba nova aí bem bacana, bem legal, tá bom? Bom, agora aqui, gente, eu vou dar uma secada aqui no chão, tá? Vou limpar aqui a superfície aqui, tá? Com uma lixinha legalzinha pra tirar a porosidade, tirar o resto de silicone, tá? E eu já retorno com o vídeo. Ó, galerinha, pra limpar a superfície, tanto de cárter como de bloco, tudo certinho de bomba d'água eu uso um ratinho de insufilme mesmo, gente, pra tirar a película de insufilme, tá? Ele ajuda na hora de você raspar e tirar a cola, tá bom? E uma lixa 180, tá bom? Lixinha norte pra base d'água mesmo, tá? Aí o que que eu faço, gente? Aqui ainda tá limpinho ainda, que foi usado bem pouco silicone pra vedar. Mas como que eu faço? Eu passo o ratinho dessa forma. Assim, e ele vai tirando a cola, tá bom? Certo? Tá passando bem pouquinho a cola, tá? Praticamente nem tá sujo. Passou o ratinho, gente? Uma lixinha pra vocês garantir que não tem resíduo velho de cola, tá? Ó, não precisa tirar material do bloco, gente. É só uma superficial pra dar uma alisadinha mesmo, tá bom? Lembrando, gente, se for mexer nessa parte de correia, tudo certinho, dá uma analisada no selo do motor. Aqui tem um selo também, tá bom? Já vê como que tá a situação dele. Esse aqui ele tá em perfeito estado, não tem nenhum podrinho fora e nem na borda, tá bom? Então a gente mantém. Se caso já tiver um podrinho no selo, a gente já troca ele também. Senão vocês vão ter que arrancar tudo de novo pra mexer, tá bom? Incluindo a bomba d'água também pra arrancar ele, tá? Bom, agora é só limpar. Vou passar um pano agora. Passar um paninho limpinho aí, remover qualquer resíduo de lixo aí, de material que ficou. Certo? Agora, gente, eu sempre costumo pegar um thinner. Filma aqui. É só um pouquinho, gente, tá bom? Por que eu passo thinner, gente? Como a gente vai vedar com silicone, qualquer superfície que eu vedo com silicone, eu costumo passar um pouco de thinner pra tirar gordura, tá bom? Senão o silicone ele não vai aderir legal, entendeu? Então pra tirar gordura, tirar algum resíduo, alguma coisa. Só lembrando, esse bloco tá bem limpo, gente. Tá bem conservado esse motor, tá bom? Mas eu sempre costumo passar pra garantir. Tiro o excesso do thinner, tiro limpo ele todo. Ele já vai evaporar também já no tempo que ele vai ficar aqui. E tá ok. E agora vamos estar preparando aqui a bomba d'água, tá bom? Bomba d'água da SKF, tá? A gente pegou uma aí com a polia de metal, tá bom? Tem até umas que tem a hélice de alumínio também, eu acho super boa, tá bom? Super ótimo usar delas, tá bom? Agora vamos lá, preparar a bomba. Preparar a juntinha também, que vai vedar ali embaixo, tá? Tirar os furinhos. Vem aqui, não sei se eles podiam já facilitar a nossa vida e já mandar sem esses negócios, né? Agora aqui, vamos modelar ela, ver como que ela tá, o desenho dela. Como que ela vai encaixar. Ela vai entrar assim, tá certo? Só vocês girarem ela, vocês vão achar certinho o padrão dela, tá bom? Aí agora, vamos lá, o pulo do gato, gente. O que que eu faço aqui? Vou deixar o desenho dela, a posição dela. Vou colocar até aqui, gente, pra não sujar. Ó, gente. Vou pegar o thinner novamente. Ó, galerinha, a mesma coisa. Pega só um pouquinho de thinner, tá? Limpa a peça. A gente não sabe se alguém mexeu nessa peça, alguém colocou o dedo aí e ficou um pouco engordurado, tá bom? Tá bom? E vamos lá. Limpar o dedo também, descontaminar. Pegar, gente. Eu uso desse daqui, tá ok? Eu uso esse tipo de silicone, da Cycle Ultra Welts, tá bom? E vamos passar uma camadinha fina aqui, gente. Camadinha bem fina. Certo? Bem fininha, galera. Isso aqui, gente, vai dar um reforço, tá bom? Na hora que vocês colocarem, monta ela no carro, ela vai dar um reforcinho, tá? Tira o excesso. E vai evitar com que dê vazamento prematuro nessa bomba d'água, tá bom? Vou colocar ela no desenho que ela fica. Certo? A mesma coisa em cima, gente. Só um fiozinho só de silicone, tá bom? Porque quando ele fixar no bloco, ele vai dar um reforço, tá bom? Só um leve fiozinho. Experiência em Fiat, gente. Fiat, infelizmente, todos têm que ser montados assim. Senão ele dá vazamento, tá bom? Pronto. Tirar o excesso aqui de silicone dos dedos agora. Fechar a cola, gente. Que ela seca. Ela tem um tempo de início de cura aí de 20 minutos. Senão vocês estragam o tubo, tá bom? Pronto. Agora vamos lá fazer a montagem. Bom, lembrando, gente, o desenho de referência dela é esse aqui de montagem, tá bom? Quadradinho aqui em cima, o chanfro pra cima, tá? E essa lateralzinha aqui pra fazer guia depois com a correia dentada, com a capa da correia, tá bom? Então vamos lá, encaixar ela lá com cuidado pra não bater em nada, tá bom? Ver se tá bem sequinho ali, galera. E aí, olha aí. Deixa eu ver aqui embaixo que eu não tô enxergando. Olha aí. Guiou o furo. Vou colocar os outros parafusos. Vou colocar ali por baixo, gente, pra vocês conseguirem ver aí, tá bom? Vou colocar aqui. Pegar a chavinha 10 aqui, lembrando gente, se você colocou o silicone, não fique enrolando para colocar a bomba no lugar não, se o silicone secar ela vai ficar torta, ela tem que secar já montada, fazer o aperto cruzado, bem grevinho, agora gente, isso aqui é só senso, não precisa apertar para esguelar a bomba não, tá bom? Aqui é mais ou menos dois quilinhos, dois quilinhos e meio já segura, tá ok? Dá só um conferizinho, Pronto, aí sempre que eu faço, gente, quando eu coloco a bomba, eu giro ela para ver se ela não está prendendo em nada, tá bom? Por mais que a gente meça ela, pode ser que a hélice de dentro venha maior ou ela fique pegando na carcaça, tá bom? Então dá uma volta completa nela para ver se está tudo ok. Deu ok? É só aguardar a cura do silicone, tá bom? Eu, gente, eu costumo aguardar 12 horas para montar a correia, mas antes de montar eu vou testar para ver se não tem vazamento na linha, tá bom? Se tiver algum vazamento a gente já vai resolver, atentando essa parte, o resto dá para resolver depois, mas a gente vai se atentar se não vai ter vazamento aqui, por isso que eu vou deixar ela livre aqui para a gente acompanhar isso, tá bom pessoal? Então, daqui a pouco já volto com o resto da etapa. Bom, galera, eu vou tentar aqui mostrar para vocês, hoje estou sozinho aqui, improvisei um suporte aqui para prender. Ó, gente, aqui estamos com a correia dentada, certo? Correia da Daico, muito boa. Ó, o chicadorzinho, gente, ele entra devagarzinho aqui do lado, ele entra, não precisa remover suporte não, tá? Lembrando, gente, eu mantive o PMS do motor como estava, tá bom? Bom, aqui eu vou colocar a corquinha, a gente conseguir já tensionar esse esticador aqui, essa correia, a gente está começando a ficar sem tempo aí, sexta-feira, chegando mais alguns serviços aí para fazer. Bom, a correia, gente, lembrando, polia boba, tá? Está travado o comando ali do outro lado, como a gente viu antes, tá? É polia frouxa, tá ok? Parafusinha que está solto, tá? Deixar ele um pouco encostado. Vamos começar a colocar a correia lá por baixo. Aproveita e deixar o desenho dela, gente, já mais ou menos como já vai ficar, tá ok? Ó, com as informações para fora do veículo, tá? Começar pelo... Pelo virabrequim. Coloquei ela pelo virabrequim. Colocando ela agora pela bomba d'água. Passa ela já embaixo do esticador. E encaixa a correia. Deu uma escapada aqui, gente, normal. A câmera está bem na frente, está ficando um pouco ruim de manusear aqui. Mas vamos lá. Vamos encaixar ela. Beleza. Cachorro, confere a atenção no virabrequim, vê se está tudo certo. Bom, lembrando, gente, PMS aqui no relógio está marcando zero ainda, tá? Observa, vê se não vai mexer lá embaixo no virabrequim, tá bom? Às vezes na hora de tensionar ela pode dar uma mexidinha lá embaixo, tá bom? O cabeçote não vai ter como mexer, mas lá embaixo pode ter que dar uma mexida. Pegar uma chavinha 13. Bom, dei um pausa aqui, gente. Um cliente chamou ali na porta ali. Foi rapidinho atender. Bom, aí agora a gente vai colocar a roela, certo? Colocar a porquinha. Prisioneirinho do esticador. Pra esticar, gente, vocês podem usar uma chavinha desse modelo, tá? Ela fica aqui entre a porta, o esticador. Vocês podem usar uma chave de fenda ou um alicatinho de bico pra vocês puxarem ali, tá bom? Eu vou direto na chavona de fenda, tá bom? Acho mais prático pra tensionar. Depois eu mostro pra vocês aonde eu coloco a chave de fenda, tá? Que não dá pra virar a câmera agora. Deixa eu ver como tá a tensão dela. Certo. Lembrando, gente, que o PMS ali continuou cravado. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Não sei se vai aparecer aí, mas ele tá cravadinho no zero ainda, tá? Então a gente teve um êxito aí na parte de tensionar, certo? Ó, lembrando, gente, essa correia aqui não pode estar muito firme e nem muito frouxa, tá? Ó, ela tá legalzinha a tensão dela, tá? Se deixar muito frouxa, gente, ela é muito apertada, elas podem até arrebentar ou ficar gritando, enchendo o saco, tá? Ó, tá legalzinha aqui. Legalzinha. Certinho? Ó, aqui vocês conseguem dar uma viradinha nela, tá? Dá uma viradinha, dá outra viradinha aí. Vocês têm uma noção como que ela tá. Só dá um confere no esticador aqui, vê se ele tá apertadinho, porque se isso aqui escapar em movimento, gente, é uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. Bom, agora o que a gente vai fazer, gente, de procedimento? Eu vou tirar a fasagem lá atrás do motor. Deixa eu virar aqui o suporte. Bom, agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar a fasagem daqui de trás do motor e dar duas voltas nesse motor, tá bom? Antes, apertar isso aqui, gente, não vai esquecer. Ó. Chavinha 15. Ó, gente. Agora apertar a polia do, 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 do cabeçote. Aqui, gente, eu vou dar mais ou menos uns 5, de 5 a 7 quilos, tá? Vamos ver aí como que ele vai se comportar. Ó. Seis quilinhos, beleza? Beleza? Agora a gente pode tirar a fasagem daqui de trás. Bom, a fasagem continua saindo e entrando livre, tá? E vamos dar uma voltinha no motor. Ó. Lá embaixo também é uma chavinha 15, o caixinho 15. Pronto. E vamos rodar aí na marotice aí, bem na manha, tá bom? Tá bom? Eu vou tentar vir aqui por cima, gente, que eu não vou conseguir enxergar ali ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Girando. Vai bem devagarzinho mesmo, gente, que eu não tenho muito o que fazer, tá? Tá bom? Tá dando a primeira volta já. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Bem devagarzinho galera, sem forçar, sem se matar. Tá quase chegando. Que é bem sensível gente. Fasou. Perfeitinho galera. Beleza? Bateu certinho, bem fazadinho. Encaixou a ferramenta, deu duas voltas, ela já encaixou, tá? Entrando livre, entrando e saindo livre, ó. Significa que o motor tá bem fazado, tá bom? Agora vamos ver a tensão que ficou ali, a correia. Não tá muito apertada, tá bom? Vocês conseguem ver o movimento dela bem legalzinho, tá? Vou tirar o celular aqui gente, do suporte. E vou mostrar pra vocês aonde que eu tensionei, tá? Ó galera, eu coloco a chavinha aqui, ó. Entre o esticador e aqui. E ele é pressionado pra baixo, tá? Nesse sentido. Normalmente esses dois furinhos aqui, tem esticador que é quatro furos, tem uns que é dois. Normalmente o furo de baixo, deixa eu mostrar aqui mais ou menos, que é os dois furos grandes, tá? Eles normalmente, eles batem quase que na direção, tá? Ele fica só um pouquinho antes, mas bate quase que na direção, tá bom? Mas você já sabe que tá tensionadinho. Ou aqui, ou vocês usam uma ferramentinha dessa, tá? Pra fazer uma alavanquinha aqui, entendeu? Forçar ela no sentido pra baixo, tá? Nessa posição. Ou, os que tem quatro furos ali por baixo, você pegar os furinhos ali e emendar no alicatinho de bico, tá bom? Que dá certinho, de todas as formas aí. Agora aqui, como eu tô sozinho gente, o que eu vou fazer agora gente? Eu vou tirar o relógio comparador, eu vou tirar a trava ali do outro lado, tá ok? Vou soltar ela, já vou guardar o equipamento, tá? E eu vou colocando já as contra capas, tá bom? Eu vou colocando a capa devagarzinho e mostrando pra vocês, tá bom? Tô sozinho agora que eu vou ter que manusear o celular e as peças ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá galera. Bom galera, a gente vai começar colocando a capa inferior, tá? Essa capinha aqui. Eu vou tentar colocar ela aqui gente, não vou conseguir filmar sinceramente, tá? Mas eu vou encaixar ela ali em cima. Ela tem que passar por ali por cima. Entre o esticador e o coisinha. Eu vou colocar ela ali gente, como eu tô sozinho aqui, só vou encaixar ela, tá bom? Já retorno aqui. Pra vocês não sofrerem aí, essa capinha, vocês alinham em cima. Já coloca a porca aqui em cima, certo? E alinha ela com esse outro furo aqui, tá bom? Que aí, esse daqui de baixo, esse parafusinho aqui, ele vai entrar certinho lá dentro, tá bom? Então é só a diquinha pra facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Bom, agora vamos fechar a capa superior. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui do lado já. Gente, eu só vou tirar um pouco desse resíduo de sujeira, tá? Que tá na capa e eu já retorno aqui, tá bom? Já retorno pra instalar ela. A capinha já limpa aqui. Agora eu vou colocar ela, certo? Não se esqueçam que aqui atrás, gente, a vareta de óleo, tá? Ela vai antes, tá? E depois vem a capa por cima, tá bom? Ali embaixo o furinho já casa certinho. Agora vamos lá. O parafuso maiorzinho aqui. Guia ele no furo. Guiamos ele. E o ali de trás. Pegar o guia dele também. E instalar ele. Eu tô sozinho aqui, gente. Eu vou só soltar aqui. E eu vou terminar de instalar, tá bom? Ó, se encaixando o parafuso. Tá? Não apertem ainda, gente, a de cima. Porque a de cima aqui ainda a gente vai dar um jeitinho aqui, tá? Vamos ainda encaixar os cabos aqui. Passar. E ele vai ter que passar por aqui, tá bom? Dentro dessa fendinha aqui. Pra ele descer lá pra o de baixo, tá bom? E esse parafusinho daqui, Ele vai segurar o cabo pra evitar dele sair E pegar em alguma correia auxiliar, tá bom? Eu vou passar os cabos aqui, gente. Ó, não tem segredo, tá? Ó. Passar o primeiro cabinho aqui. Colocar ele por aqui. Não sei se tá pegando aí direito, gente. Deixa eu ligar até a lanterna aqui. Ó, não sei se tá pegando aí direito. Tá? Beleza. E? Agora esse daqui vem depois do sensor de rotação. Bom, vamos lá. Tá se eu tô sozinho, gente? Eu só vou encaixar ele ali direitinho, que com as duas mãos é melhor, tá? Com uma só embaçado demais, tá bom? Eu já retorno aqui pra mostrar. Mas ele não tem segredo. Ele vai aqui fora, como a gente desmontou, tá bom? Ele entra aqui dentro e encaixa aqui na lateralzinha, tá bom? Pra colocar aí e plugar o suporte. Só um momento, gente. Cabinho encaixado. Ó, sensorzinho de óleo aqui embaixo. Aqui já tá encostadinho as porcas. Não apertei ainda, mas vou apertar, tá bom, gente? Só encostei. E aqui embaixo, gente, não esqueça aqui do sensor de óleo, tá? Pra não ficar piscando lá dentro, tá bom? Só soltei ele na hora de tirar a polia. Agora, gente, aquela diquinha lá, ouro lá, que eu passei pra vocês, tá? Vamos encaixar agora a polia. Tá bom? Vou tentar colocar ela aqui com uma mão. Não é fácil, não é massa. Vamos tentar. Como a gente rodou o motor várias vezes, nota que ainda tem um pontinho branco que eu apliquei, tá bom? Ou seja, vocês vão encaixar ele desse jeitinho, tá? Tentar rodar aqui pra não derrubar isso aqui no chão. Porque se eu derrubar a maçã, um dente desse aqui já era a polia. Tá? Pronto, encaixei um. Encaixar o outro agora. Gente, essa parte da polia, só um detalhe, tá bom? Ela sai, tá bom? Essas duas partes. Então, não forcem isso daqui. Se forçar, gente, vocês vão perder o ponto do sensor, tá bom? Pra não dar problema aí pra vocês, tira ela com bastante cuidado, não tenta mexer ela, não derruba no chão, tá bom? Porque se aquela engrenagenzinha dentada ali sair, já era. Ó, encaixar aqui. Agora, gente, eu vou fazer os apertos aqui em tudo, tá bom? Eu já retorno com o vídeo pra mostrar como colocar a correia auxiliar novamente, tá bom? Agora, é a gente colocar o suporte da bobina no lugar, tá bom? Deixar ele lá bonitinho no lugar. Gente, aqui a borrachinha tá até legalzinha, tá? Mas ela tá um pouquinho cansada, tá bom? Aqui eu não encontrei só ela, tá bom? Nenhum outro oringuezinho que ia encaixar certinho. O que eu vou fazer, gente, pra não ter que comprar um kit de junta? Eu vou passar só um anelzinho de silicone bem fininho aqui, pra dar um reforcinho, tá bom? Pra quando encaixar ali, não ficar aquela goteirinha de óleo descendo por aqui, nas mangueiras, tá ok? Então, vou fazer aqui, gente, a voltinha, vou mostrar pra vocês aqui e já vou encaixar ali, tá bom? Não tem segredo, gente. Forma do jeito que vocês tiraram, ele vai entrar. Ele é dessa posição, tá bom? Esse dentinho aqui, para cima, tá? Essa base aqui, para cima. Encaixou em cada prisioneiro, já era, tá bom? Tô com a mão só aqui, tá meio difícil de colocar, mas ele vai entrar aqui, ó, certo? Encaixou, vai até o finalzinho, acabou. Beleza? Vou montar aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Bom, galera, prontinho. Bobina montada, já vedada, tá bom? Já tá apertada também, já apertei todos os parafusinhos daqui, tá ok? Já encaixei o pluguinho dela, não vão se esquecer aí, pra depois vocês tentarem ligar o carro e não pegar. Agora, gente, eu vou pedir o joguinho de vela aqui, tá? Vou aguardar chegar. Enquanto eu aguardo chegar, gente, eu vou montando e colocando ele no chão já, tudo bonitinho com a roda, tá ok? Ó, galera, pra montar a correia auxiliar, tá bom? Deixar ela na posição que ela tava, tá ok? Ela tava pra fora, esses desenhos, tá ok? Então eu vou lá encaixar, gente. Eu vou colocar aqui, depois desse trechinho aqui, o diagrama da correia, tá bom? Pra tensionar ela, é daquele mesmo jeito, pessoal. Eu não vou conseguir segurar o celular ao mesmo tempo. Vocês vão no esticadorzinho, chavinha 13, tá? Encaixa ela ali bem legalzinha. Força ele que ele tem movimento, tá bom? Ó, tá bom? Vou colocar o diagrama, gente, como eu tô sozinho agora, não vou conseguir mostrar, tá bom? Mas do jeito que eu tirei, é só fazer o inverso. Não tem segredo essa correia auxiliar, tá bom? Ela não tem ponto, não tem nada, é só encaixar. A gente tem um cardzinho ensinando a fazer um motorzinho desse completo, tá bom? Vou deixar aí pra vocês aí, quem quiser acompanhar o vídeo, tá? Quem quiser aprender, quem quiser ver como que é um trabalho de fazer um motor, desmontar, desmontar. Vou deixar o vídeo completinho aqui em cima, tá bom, galera? Correia ali, tá? Antes de vocês ligarem o carro, gente, olha se ela tá tudo certinha dentro das canaletas de todas as polias, tá bom? Agora aqui é só aguardar chegar o joguinho de vela, tá? Pra gente colocar as velas já no lugar. E colocar a caixa de ar aqui e ligar certinho, tá bom? E colocar a tampa de cima. Aí o carro já tá liberado, tá bom, galera? Ah, e aí é esquecendo já. Trocar o reservatório e fazer a limpezinha, tá? Mas isso aqui é coisa simples de fazer, tá bom? Vou ver se consigo filmar pra vocês também, tá ok? Enquanto não chega as velas ainda, eu já vou adiantar aqui o reservatório, tá? Só que pra mostrar pra vocês, pra soltar ele, gente, deixa eu ligar aqui a câmera aqui pra vocês verem, tem um parafusinho aqui, tá? Só soltar esse parafusinho, desconectar a mangueira, que fica aqui embaixo dele, e soltar a mangueira daqui, tá ok? Soltou o parafuso, uma cabecinha 8, isso aqui é o sistema Valeu, gente, esse tipo de reservatório, tá bom? Encaixa o sistema Valeu. Vou colocar pro lado, tá? Vim com um reservatório novo no lugar, deixa eu dar um pause aqui e pegar ele lá. Pronto, gente, vim com ele no lugar, encaixar ele bonitinho ali, já vim com o parafusinho dele, e colocar ele no lugar. Não vai dar pra filmar aqui, mas dá pra vocês verem que é no mesmo lugar, tá bom? Bom, encaixou ele ali, é só rosquear e encaixar as mangueiras. Eu vou apertar ele ali, gente, e já volto pras mangueiras aqui, tá bom? Pra nós, joguinho de vela original, tá? Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar ali, desconectar os cabos, tirar as velas, tá? E já vamos fazer aí a substituição, beleza, galerinha? Galerinha, valeuzinho aí já funcionando, tá? Coloquei água aqui pra fazer o funcionamento da ventoinha, tá bom? Já testei vazamento, gente, não tem vazamento, tá bom? A gente vai pôr aditivo e vai acompanhar. Ó porque a gente vai limpar, gente, ó como que a água já tá novamente, tá? Aí eu vou fazer uma limpeza, esquentar ele, acionando a ventoinha. Depois descartar todo esse líquido de arrefecimento, essa água que tá aqui, água suja, né? E vamos fazer várias limpezas nele, até ele drenar bem esse líquido aí, tá bom? Depois a gente põe um aditivo e depois de 30 dias a gente vai repetir limpeza e um novo aditivo. Pra zerar esse sistema aí, tá bom, galera? Galera, aqui já com o sistema de arrefecimento já feito, tá? O aditivo certinho. Daqui a pouco quando ele esfriar agora, que acionando a ventoinha, a gente já completa no nível. Já entrega o carro, tá? E tá tudo montadinho, tudo bonitinho. Lembrando, gente, aquela hora lá soltou a roda, gente. Assim que vocês colocarem ele no chão, já aperta a roda pra não esquecer, tá bom? Tudo apertadinho, já montadinho, tudo legalzinho, tá? As velas foram trocadas já também. Agora é só aguardar a acionando a ventoinha e entregar pro cliente, tá bom, galerinha? Na próxima aí, gente, eu ensino vocês a limpar o arrefecimento, tá ok? Tava sozinha aqui, não consegui filmar e segurar a câmera ao mesmo tempo. Não ia conseguir fazer, tá bom? Aí na próxima eu ensino pra vocês aí como limpar o sistema. E aí